Olá pessoal no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aí os lançamentos dos calçados da Santa Lola para o verão 2024 e se você é novo por aqui vai logo se inscrever no canal ativando o sininho das notificações me deixa aquele like para me ajudar compartilha o vídeo aí com todo mundo também e também me segue lá no Instagram lá eu sou arroba Lopes ponto Valdelice eu tenho um novo prazer de ter você por lá então bora conferir o vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto